O que é o Silvio Luiz? Direto de Belo Horizonte, estamos aqui no Mineirão, a casa dos dois grandes times de Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. E jogam hoje Brasil e Uruguai. Está todo mundo querendo saber quem vai ser a estrela do jogo, Mauro. Esse é o típico cara que eu quero ver vestindo a camisa do meu time e jamais quero vê-lo como adversário. Principalmente se eu sou zagueiro, Luiz. É mais um gol brasileiro, meu povo. Gol marcado para o Brasil. Em seu peito salte o grito da garganta e confira comigo no replay. Camisa 11. E aí, Mauro, o que você achou desse gol, hein? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho um jogo, é ele. O futebol chegou arrepiando de carrinho, mas não fez falta não, foi legal. Um lançamento comprido ali do lado do campo. O cara, para cruzar assim, ele era para não cruzar, mané, que isso? Marcelinho. Ele está carregando a criança sozinho, nunca vi isso na minha vida. Não tem ninguém para ajudar, pô. Mas ele tentou mandar lá para frente. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Está certo, está certo. Porque no chão dificulta a defesa, hein? Eles estão tomando o quinto da defesa e no ataque. Ele virou o jogo, está certinho. Olha lá, perderam a bola lá no ataque. E agora? Agora tem que aparecer alguém para definir como é que vai ficar esse negócio aí. Se não, vão dançar. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um anzadelo. Jogou na cozinha. Tirou o perigo, arrumou a casa e jogando sério. Olha que lançamento que ele fez. Opa! E agora está marcado aí um tiro livre direto para ele. Ele deu um suco forte para frente. Lindo passe, olho no lance. Malandro, se a defesa não corta essa bola, não sei não. A vá aqui é para o brejo, hein? Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Roubou a bola. Ainda não fez isso. Ali não fez isso. É um paredão, meu amigo. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Que bolaça! Essa tem endereço. Medeu a sua. E o juiz aponta o centro no campo. Termina o primeiro dano. O time foi melhor, jogou melhor. É, mas a questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Brasil vai ganhando pelo placar magro. Magrinho. 1 a 0. Neymar, viu o gol? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Oscar. Neymar. Sensacional passo. Vai na samba, vai na samba. Espechou lá pra frente. Jean-Pierre Barrientos. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Neymar. Os caras estão contando só com a sorte. Daqui a pouco, a vaca vai pro brejo, hein? É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Puxaram o avental dentro da cozinha. E agora? Deu corte, deu corte. Oscar. Ali na bandeirinha, perto do assistente, pronto pra bater o escateio. Olha, Silvio, o cara já joga bem, chuta muito bem. Então, toda essa moleza pra ele, também quero jogar futebol contra esse time. Tiago Silva. Oscar. Chegou e cortou. Não quis saber que a conversa, meteu o bico nela. Jogou a bola. Oscar. Tá sozinho, hein, bonitão? Vai ter que resolver essa parada. Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu amigo. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. É, chegou fazendo falta, né? É. É. Temos uma substituição. Temos uma substituição. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time, né? Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Cavani. Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? É. Entordou a bingona do cara, olha lá. Olha lá. O professor já tá olhando o relógio. Daqui eu tô vendo. Daqui eu tô vendo. Olha aí, Moçada. Não vou perder essa chance, não, hein? Se vira, britão. Agora você tá sozinho. Mandou um charuto. Olha que legal. Vé. Gol marcado para o Brasil. Aos 44 minutos do segundo tempo. Temos jogador. Camisa 11. Agora eles estão dois gols na frente. Minha nossa senhora, que bombassa que o sujeito acertou pra fazer o gol. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. Agora sim. Foram indicados dois minutos de agresse. Escuta a chão. Veja-me uma, negão. Veja, veja. Neymar. Meteu o pé do acelerador, abriu lá. É. Foi deles. Com três pontos de vantagem, o jogo está decente. Camisa 22. Galerão, fala sério. O que eu vou dizer lá em casa depois disso daí? Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada pra ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. Acabou o fim do jogo. Hoje o pessoal deu um chão de bola. Foi lá. O Brasil.